E hoje pela manhã, na sede da SSP, aconteceu uma coletiva de imprensa que deu detalhes sobre a criação de uma Força-Tarefa Especial para investigar crimes voltados à sonegação de impostos e também contra a administração pública. O objetivo da Força-Tarefa Especial é intensificar a investigação de crimes voltados à sonegação fiscal de impostos e contra a administração pública. Medida tomada diante do grande volume de denúncias recebidas pelo Deltap nos últimos meses, principalmente depois da operação anti-desmonte realizada em conjunto com o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado. Isso é importantíssimo. A violência não passa apenas pelos crimes violentos e sangrentes. Óbvio que isso é uma coisa que choca todos nós, mas o desvio de dinheiro público não pode ser escancarado da forma como tem ocorrido no nosso país, especialmente no nosso Estado. O trabalho da Força-Tarefa começa imediatamente. Além dos três delegados que já são titulares da Deltap, haverá um incremento de mais 40 profissionais na unidade, sendo 10 delegados, 20 agentes e 10 escrivães. A expectativa é apresentar um relatório da Força-Tarefa em 30 dias. O objetivo é garantir velocidade nas investigações e garantir que todas as denúncias sejam investigadas, para evitar que a gente seja, por conta da falta de pessoal, obrigado a fazer uma escolha. Não é um crime que permite escolha. Todos esses homens que foram denunciados, eles precisam de alguma forma ser investigados. Ainda de acordo com a polícia, a atuação da Força-Tarefa Especial será em todos os municípios sergipanos. Mas o trabalho deve ser concentrado nesse primeiro momento em seis deles. E não estão descartadas as prisões. Houve determinação para que não houvesse saque na boca do caixa nos últimos dias do ano e houve saques. Houve transferências para contas de secretários, para conta pessoal de secretários. Houve simulação de pagamento de contratos, para que o dinheiro simulasse o pagamento e o dinheiro fosse embolsado por alguns agentes públicos. Então isso é gravíssimo.